O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta sexta-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. No mês de julho, o governo federal anunciou seu primeiro programa para educação, o Futurice. A iniciativa é polêmica e dividiu opiniões. Esta semana, a UFPR realizou um grande debate sobre o programa. No dia 1º de agosto, o auditório do prédio de administração do Centro Politécnico da UFPR foi palco para um debate público sobre o programa Futurice. Neste auditório, absolutamente lotado, com todos os lugares ocupados, com todo mundo em pé, num momento de férias letivas da nossa Universidade. O que mostra como o tema do debate sobre o Futurice, coisa que estamos nos propondo a fazer a fundo, é alguma coisa que também é ansiada pela própria comunidade acadêmica da nossa Universidade Federal do Paraná. O Futurice é um novo programa desenvolvido pelo Ministério da Educação que propõe novas formas de captação de recursos para instituições federais de ensino. De acordo com o MEC, esse novo programa não deve interferir, tanto na autonomia administrativa quanto financeira das universidades públicas federais. Para quem já leu esse projeto de lei, certamente percebeu o seguinte, é um projeto de lei complexo, e eu vou ficar por aqui nos qualificativos. Complexos no sentido que você precisa de um olhar jurídico, sim, mas não só, olhar jurídico absolutamente não basta, tem que ter um olhar econômico, tem que ter um olhar daqueles que estão no sistema da ciência e tecnologia, tem que ter um olhar, claro, estratégico também do nosso sistema de ensino, das instituições federais de ensino superior, são muitos olhares, nesse sentido é que ele é complexo. Para dar voz aos membros da comunidade acadêmica interna e externa, a Universidade Federal do Paraná abriu inscrições para que representantes de classe pudessem expor posicionamentos em relação ao projeto. A única coisa em que extensão é citada em todo esse projeto é de dar incentivo fiscal da lei Rouanet para projetos de pesquisa e extensão. Contando assim, em várias leituras, eu vislumbrei 19 irregularidades ou algumas incompatibilidades com leis. 19. Eu comecei a estudar o projeto com mais atenção. E aí comecei a procurar a graduação. Eu tenho que falar que em nome dos cursos de graduação, comecei a procurar a graduação e não encontrei. E levei um susto. Mas cadê a graduação, o fortalecimento da graduação desse projeto? A gente sempre tem que lembrar de onde nós viemos e dos liberais antigos, como Milton Friedman, que dizia que uma política pública não pode ser avaliada unicamente pelas suas intenções e sim pelos seus resultados. O reitor ressaltou que essa foi apenas a primeira sessão de debate sobre o Futurice e que a UFPR deve se empenhar para chegar a um consenso antes de se posicionar institucionalmente. O que se trata, portanto, nesse momento é de conhecermos, de compreendermos a proposta do Futurice, que possamos refletir sobre ela, que possamos apresentar questões. Nesse primeiro momento foram apontadas correções e melhorias a se fazer no projeto de lei proposto pelo Ministério da Educação. Tivemos uma pluralidade imensa de vozes, uma pluralidade de lugares funcionais, professores técnicos, de estudantes, de lugares ideológicos também. E dentro dessa pluralidade eu acho que se iluminou bastante sobre o conteúdo desse programa, os desafios que esse programa coloca para as universidades. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Informática investiga o uso de traços oculares como forma de biometria. A comunidade acadêmica da UFPR pode auxiliar na pesquisa através de um aplicativo para smartphones. Um aplicativo que investiga o uso de traços oculares para identificação biométrica foi desenvolvido no Laboratório Visão Robótica e Imagens do Departamento de Informática da UFPR. Agora ele está em fase de recrutamento de integrantes para compor uma base de dados com captura de imagens da região ocular. A partir da base de dados, o que a gente vem fazendo recentemente é fazer com que a máquina aprenda sozinha como é que ela vai criar, aprender uma assinatura da própria região. Essa parte aqui do olho, é a parte da esclera, é a parte da sobrancelha. Então a própria máquina faz esse aprendizado. Isso é o que a gente chama de Deep Learning. Mas isso é o que vem sendo trabalhado nos últimos 10 anos que tem essa revolução do aprendizado de máquina, do Machine Learning. O objetivo principal é aumentar a segurança do sistema biométrico em si. Então hoje em dia é muito difundido a utilização de face, por exemplo, reconhecimento facial. A gente tem bastante trabalhos acadêmicos baseados na face. Mas esses trabalhos também mostram que se você fizer o reconhecimento com partes separadas da face, em segmentos separados, por exemplo, e depois unir eles, o sistema é muito mais robusto. Então, por exemplo, ao invés de você utilizar a imagem do rosto inteiro, você utiliza apenas dos dois olhos, depois só o reconhecimento do nariz, só da boca, de orelha, tem uma grande quantidade de bases de dados para reconhecimento da orelha. E a partir disso você junta todas essas informações, e você tem um sistema muito mais robusto do que apenas a face. O aplicativo faz parte de um projeto de pesquisa de doutorado em informática e foi aprovado pelo Conselho de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Setor de Ciências da Saúde da UFPR. Ao cadastrar a biometria, o usuário não precisa informar documentos ou qualquer tipo de dado pessoal. O aplicativo armazena apenas o modelo da câmera do celular e um código de identificação do aparelho. Também fica a critério do participante registrar a idade e o gênero. A nossa pesquisa, particularmente, está interessada, focada em ter a maior base no mundo, porque a gente não conhece nenhuma base pública obtida dessa forma, por um aplicativo onde o próprio usuário faz a aquisição do sinal. Então, essas são as duas grandes coisas que a gente explora. O projeto já tem cerca de 400 usuários cadastrados e pretende alcançar uma base de 2 mil participantes. As imagens farão parte de um acervo que deve ser utilizado para o desenvolvimento de novas pesquisas na universidade. E para participar, é só baixar o aplicativo, que está disponível para Android e iOS e tirar uma sequência de fotos dos olhos em diferentes momentos do dia. O programa de pós-graduação em design da UFPR lançou um edital para a seleção das turmas de 2020. São 27 vagas de mestrado e outras 9 para doutorado. As inscrições vão até o dia 7 de setembro e o processo tem três fases. Análise de currículo, proposta da pesquisa e entrevista presencial. Os resultados serão divulgados no dia 29 de novembro. Mais informações no site www.prppg.ufpr.br. O frio chega com força total nos próximos dias, atingindo temperaturas próximas de zero até domingo. Confira a previsão do tempo para o fim de semana. Neste final de semana, as temperaturas caem devido a uma massa de ar frio que avança pelo Paraná. Na região sul do estado, estão previstas chuvas no período da noite desta sexta-feira. Em Pontal do Paraná, a mínima é de 12 graus e máxima de 18. Amanhã, há riscos de geada por causa da queda brusca de temperatura em todas as regiões. Em Toledo, a mínima fica nos 5 graus e a máxima é de 17. No domingo, Curitiba enfrenta a temperatura mínima de 1 grau e máxima de 13. Apesar do frio, ainda tem vários motivos para sair de casa neste fim de semana. Confira na nossa Agenda Cultural. Nesta sexta, a Gibiteca de Curitiba abre a exposição Rapisódias, a arte de um jogo sobre mitos, memórias e contação de histórias. A exposição traz o making-off do jogo desenvolvido pelo Jogarta, associação que leva jogos de tabuleiro, cartas e RPG para jovens em fase escolar. Kits impressos do jogo vão ser distribuídos gratuitamente durante o evento. A segunda mostra de cinema negro brasileiro começou esta semana, trazendo a produção cinematográfica de diretores negros do Brasil contemporâneo. A exibição dos filmes acontece no Cine Passeio e na Cinemateca de Curitiba e vai até o dia 7 de agosto. A programação você encontra no site da Fundação Cultural de Curitiba. Sábado e domingo, o Teatro Paiol recebe o Poemas para a Lua, um espetáculo que reúne a cantora Suzy Franco, o compositor Luí Coimbra, o produtor Vicente Ribeiro e um grupo de instrumentistas de Curitiba. O repertório do show conta com composições de Heitor Villa-Lobos e Tom Jobim. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto